É impossível acreditar, lembrar, chegar em algum lugar Possibilidade se firmou em sua história, se ajoelhar e ver seus novos feitos virando um pesadelo Acredita que sua vida não é mais uma prisão, libertando todo o mal de sua destruição E não purificando a sua alma das mentiras, sentimentos não traduzem a verdade Qual a esperança? Essa é a questão Indiferença Será que vai deixar pra depois? A impediência E o valor que você entregou A sua inocência Trouxe a paz que o tempo levou O pensamento acredita em você e não Tanto faz o que será e se será Que quando vai mudar eu vou estar vivo Entendendo por ser diferente O meu pensamento não agrada o que sente A união trará, a revolução trará, a revolução afetará a sua mente Qual a esperança? Essa é a questão Indiferença Será que vai deixar pra depois? A obediência E o valor que você entregou A sua inocência A sua inocência Trouxe a paz que o tempo levou A sua inocência Trouxe a paz que o tempo levou A sua inocência A sua emocência A sua atitude A sua inocência Mas com a cima E a Jugend A sua emocência Não seja É a obediência E o valor que você entregou A sua inocência Trouxe a paz que o tempo levou A obediência E o valor que você entregou A sua inocência Trouxe a paz que o tempo levou A sua inocência 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 A sua inocência